Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer cookie e pra isso a gente vai começar cortando uma barra de chocolate em pedaços bem pequenos que é isso que a gente vai usar pra fazer nossas gotas de chocolate. Se você gostou dessa ideia de receita já se inscreve, deixe seu like pra você não perder nada do que vem por aqui. Tamo junto! Chocolate picado a gente vai vir com uma vasilha e vai colocar meia xícara de açúcar mascavo e também meia xícara de açúcar convencional, tá? Depois disso a gente vai adicionar 100 gramas de manteiga derretida e vai misturar isso muito bem até incorporar toda essa massa. Tudo misturado a gente vai vir com um ovo e vai mexer novamente pra incorporar tudo de novo. Tudo homogêneo é hora da gente vir com a nossa farinha de trigo e aqui a gente vai usar uma xícara e um terço de xícara de farinha de trigo e a gente vai mexer isso aí até chegar no ponto que a gente quer. Chegou nesse ponto aí, você vai ver que não gruda nas mãos, pode colocar o chocolate picado e incorporar o chocolate picado na massa novamente, mexendo muito bem. Com a massa pronta é hora da gente pegar a nossa forma e despejar sobre ela. Depois de despejar a gente vai acomodar essa massa nessa forma, pode colocar com os dedos mesmo pra ficar bem bonito. E aí é só jogar no forno por 30 minutos a 180 graus. O resultado é esse, ele dá uma craquelada e fica gostoso demais. Pode fazer. Tchau. 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 Tchau.